Música Primeira reunião hoje do programa Penedo Inclusiva com diretores e coordenadores das escolas Uma presença maciça e de antemão já queria agradecer ao prefeito Ronaldo, ao secretário Luciano e a coordenadora Isabel Vamos ter no próximo dia 20 o lançamento no Centro de Convenções do programa Penedo Inclusiva Baseado em ciência, em tecnologia, onde o Cognivox é uma plataforma que vem ajudar no desenvolvimento cognitivo De pessoas neurodivergentes e de pessoas com déficit cognitivo Uma política pública que vai ajudar a criar um forte impacto social no município E a dar uma chance e uma oportunidade maior para esses alunos, para essas alunas em relação ao seu futuro Contamos com a sua presença no próximo dia 20 Um abraço Música Música Música